Vem, Tendência, me fala qual que você vai querer. Boa tarde pra você. Boa tarde. Quanto tempo que eu não te vejo, né? Mulher, parece que foi ontem que a gente se encontrou. Pois é, e o pior que foi mesmo, aliás, o melhor que foi mesmo, né? E ele foi, Tendência, a gravação do seu programa. Foi ótimo, ele esteve na nossa gravação, né? E vai lá dia 21 e dia 28. Dia 28, todo mundo já na expectativa. Você gostou lá dos detalhes? Eu amei, já tô com saudades. Com saudades, por exemplo. E ontem teve muito drink e hoje eu vou reviver ontem. Muito bem, e aí já se prepara, porque em julho vai ter a gravação aí da colônia de férias do Pode Entrar. Vai ter o Parque Aquático do Pode Entrar. Isso é um convite ao vivo, Mônica Freitas? É, você vai ter que estar com a gente lá e a G3 Telecom também, porque a gente precisa de uma conexão segura. A Dona Seis disse que só o Marlos que não vai, mas nós todos vamos, né, Dona Seis? Pra onde vocês forem, eu vou e vou levar a G3 Telecom junto comigo. E sabe o que é que vai ter essa semana, Mônica? Amanhã, dia 15 desse mês, vai ter Conexão G3, a quarta carreata Conexão G3 Telecom. Vai circular por onde? Passando pela Zona Sul em vários bairros, Angelim, Porto Alegre, Vila Irmã Dulce também. Vai ter lá no Eduardo Costa, Teresina Sul e vai começar às 8 da manhã. Então você que tá sem fazer nada, participe da nossa carreata, vai ter personagens infantis, vai ter distribuição do cremosinho, vai ter aqueles 180 carros disponíveis pra você, pra fazer bagunça e claro que também vai ter a nossa conexão maravilhosa lá na Onda Azul. Então aproveita, né, essa é a dica e a gente vai agora com um resumo semanal aqui no Pode Entrar, que é o Tá Na Tela, que está no ar e claro que pra estar na tela tem que ter essa conexão perfeita e com um preço super acessível que só a G3... Telecom tem. É isso aí, então Tá Na Tela, beijos, obrigada, é tendência, é G3, hein? É G3, vamos beber, gata. Vem! Tá Na Tela, oferecimento, G3 Telecom, a internet que conecta você. Vamos agora com o seu resumo semanal aqui no Pode Entrar. O Tá Na Tela está no ar e vamos acompanhar. Dever cumprido, reação de pai ao pagar o último boleto da faculdade do filho viraliza. Um verdadeiro sonho realizado, não é mesmo? É o último boleto da minha faculdade que você vai pagar na sua vida, pai. Faça as honras de pagá-lo aqui, ó, que é depois pro senhor. O último boleto da minha faculdade. Agora, peraí. Não paguei! Não foi. Não foi? Pagou! Lançamento musical. MC Baba viraliza ao se tornar o primeiro MC surdo não oralizado. Um show de cruzão. Ah! 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 Gogó de Ouro. Olha esse trio de irmãs cantando clássicos de forró e a habilidade surpreendeu os internautas. Um verdadeiro dom de família. Quase que te perdi, quase que enlouqueci, por causa desse amor. Ah! Tem mensagem de mentiras, queriam ver as nossas brigas. Viver em Teresina é uma aventura. Olha a reação da dupla de amigos Maria Vitória e Lucas. Que viralizou ao ver dois homens em uma moto na rua. Um verdadeiro susto, não é mesmo? Ah! 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 Se arrumou e tá bonitinha. Tô bonitinha. Já vesti não sei o quê. E botei meu cabelinho. De frente, tô bonitinha. De lado, tô bonitinha. Esse foi mais um Tá Na Tela e até a próxima. Tá Na Tela. Oferecimento G3 Telecom. A internet que conecta você.